Que o que é humano? Fora, po! Já sei o que é. Porque ela falou que tem um animal e não foi até agora. Eu falei o que? Que reproduz que nem a porra. Eu falei o que? Caralho, você tá pensando. Ah, eu não sei quem tá pensando... Ah, não, não... Ah, você acabou comigo. Não, eu só falei o dia agora. Eu gosto da cobra, eu falei, coloca a cobra. Cara, não, pa! Calma aí, você é louco! Não é tão de boca quanto você pensou. Não é tão de boca quanto eu pensava. Ela falou pra você e eu pensava que era mais de boca. Mas o desafio é passar por ele. Ela não me amou, pô. Qual que é o desafio? Ela tá me voltando pra fazer. O desafio é passar por ele. Vai ter que tatear. Puta, cara. Não, não. É o último, mano. Você quer que eu faça? É o último. Você vai ter que passar por ele. Vira até o outro lado. Mexer numa caixinha que tem. Tirar o outro bicho que tem lá. Te trazer esse bicho até aqui. E comer. Pegar a cenoura. É, não é esse não. Mano, eu não vou. Vai, vai ser hoje. Pode ir, John. Vai. Pode ir, John. Porque o desafio, o que que é? O desafio é esse. Eu confiei em você, né? Eu não confiei em todos. Mas eu não confiei em você. Todo mundo quer ver eu me confiei. Quando eu vi os outros, eu falei não. Bota minha mão. Não, olha aqui, John. Eu vou te mostrar o caminho. Só parte comigo. É, eu vou até jogar um pouco mais pra lá. Porque o certo tempo você vai ter que usar o braço até aqui. O quê? É. Vai chegar do outro lado. Eu quero que tá no potinho. O potinho tá do outro lado. Você vai ter que passar por ele primeiro, vai. Tá indo bem. Tá indo bem. Desgraça. Pô, você acha que ele é meu parceiro, mano? Então deixa eu encostar no bicho primeiro. Tá em cima da caixa. Vai dar pra ver daqui, ó. O padrão é mais pra lá. Os amigos que vão participar. Vai. Bateiça e virando a você e ficou tocada. John, é muito tranquilo. Baixa, baixa. Não, 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 não. Não, não. Abaixa a mão. Confira, John. Não é nada que tu vai achar. Baixa, baixa. Baixa, baixa. Boa, baixa. Baixa, baixa, baixa. Baixa. Boa! 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 a caixa não dá pra pegar esquece, vou encostar no animal, vou tirar a mão não, tem que fazer a mão não tira a mão não tira a mão por que? você tem que ir na caixa você tem que ser consciente se tu ver, tu vai botar a mão vai ter que comer um inseto de qualquer jeito eu não comeria não iria, não iria assim eu iria assim, eu iria na hora mano, você quer me ver, eu me machucando não, eu vou ser você se machucando eu não iria mentir marmo cala a boca tá chorando, me engano falando inglês, angolano, português e espanhol e fica dançando não tem essa bufo sobe porra 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 não pegou não pegou ele achou ele achou comida vai devagarzinho é o que essa comida? sou homem caralho, grita comigo eu sou homem eu sou homem eu sou homem vai lá calma aí é horrível viva o time 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 vamo vai finge que você é o time vamo o que morreu vamo 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 viva o time viva o time tá do outro lado agora vai na caixa vai no bote viva o time viva o time viva viva Se tu entrar assim e depois fizer assim, eu consigo fazer, tu não encostar nele. Tem até treinador, velho! Vem, desce, agora desce. Agora mais pra frente, vem mais, vem mais, tem que vir mais. Desce assim, tu não vai encostar nele. Se tu for assim, tu não vai encostar nele. Tu não vai encostar nele. Pode baixar, pode baixar. Ele dormiu. Dormiu? Dormiu? Dormiu. Comida é onde? Já tá aí, é o pote. Mexe aí que você vai ver que tem um ser vivo. É programa americano. Porra, vai tomar no cu! Tem dois ser vivos! No difícil de enfiar, enfiar. Chega no clavacácio e tem outro vivo! O peixe tá ficando dentro. E não é coelho! Porque ser coelho não come nada vivo! Aqui, ó. Olha como o John é filha da puta. Se fosse eu no lugar dele, ele ia me botar pra ir direto no bicho. O bicho tá com perto de você. Sabe quem tem medo da gente também? Tubarão! Avisa bem, eu sou meu, sou meu. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir mais. Pode ir mais, ó. Esse é meu dedo, tá? Vai mais. Calma, pô. Tô com medo até do teu dedo. Vai lá. Eu vou dar um chute aqui que o bagulho vai botar bicho pra tudo. É o seguinte. Tô fazendo o seguinte. Calma! Calma! Não, não, não! Não vai gostar. Tu tá jogando bicho pra mim. Vai lá! Tô te ajudando. É o seguinte. Uma pessoa não precisa botar a mão se ela comer por você. Pode ser? Bichinho. Hein? Calma! Ela não. Eu prefiro botar a mão não quer comer. Posso trazer a casa de tudo? Não, não, não. Não, não. Ah, lá dentro. Você tem que depar a mão lá dentro. Mexe um pouco. E você vai sentir um ser vivo aí. Aí você vai pegar ele. Oi! Rebolê, hein, pô. Não, não. É que é uma cama. O que que é isso? Ele tá dentro de uma cama. Tem uma caminha aqui. Tem alguns ali. Você tem que pegar um deles. Parada. O Barack Obama tem cama? Aí. Barack Obama? Olha, tinha uma ideia. O John pega e alguém come. O que? É aqui ou não, Richard? Desce, desce, desce. Isso daí engorda? Não engorda não. Vai encontrar uma coisa fofinha. É a cama. É uma caminha. É uma caminha isso. Tranquilo. Tá vendo? É farelo. Mexe aí, mexe aí. Vou girar, vou virar. Vai, vou virar. Vai, vou virar. Isso, vai fazer. Vai, vai. Não, não. Deixa grande. Você vai sentir. Tá em casa. Tá em casa. Vamos lá. O bicho tu não vai nem gostar. Tá dormindo. Tem que acordar o bicho depois. Isso aí. É isso aí. Elas estão se mexendo aí. Estão fugindo de um trouxe. Não, um trouxe. Peguei. Não, não pegou nada. Pegou nada. Pegou nada. Eu grudei no negócio e falei... Calma, porra. Ainda não fui? Bota a mão então. Bota a mão então. Bota a mão então. Porra, já tô quase ali. Tô confortável aqui. Agora eu melhorei. Eu trouxe a caixinha mais pra perto. Tá bem perto da porta. Não, não. Eu já sei onde tá. Bem perto da porta. Ai, porra. Aí o bicho tá aqui. Apresentador. Não, não. Não, não. Você bota a mão... É tipo... Você bota a mão pra dentro e pra trás. Vai. Apresentador. Não, não foi. É, pra trás. É, pra você. Não, pra você. Pra você. Isso, pra você. Desce, desce. Desce. Devagarzinho. Desce um pouco mais. Pode descer. A caixa tá aí, pô. Pode descer. Pode descer mais. Desce. 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 Mexeu em mim. Não, não. Não, não mexeu. Não, não mexeu. Era da frente, pirata. Era pra minha direção. Era pra minha direção. Era pra minha direção dele. Era pra minha direção. Bota aqui. Bota a caixa aqui onde tava, pô. Se eu botar a caixa aqui, você come? Não, não sei o que é. Não. Então foi isso. Algum bicho larva. Alguma larva. Certeza. Ó, então olha só. É pra frente. Então bota a mão e come. Pode ser, Bordão. Isso. Pode ir. Você vai sentir os plastiquinhos. Eu boto a mão. Eu boto a mão. Eu boto a mão e come. Isso. Agora acha o bicho. Tem que achar. Pode ficar legal. Se eu achar, vou pegar o bicho do meu moleque e come. Você bota a mão e você come. O Bordão come. Pode ficar legal, cara. Só é nojento. Isso. Pegou. Pegou ali. O Bordão, pode comer. Peguei. Foda-se. O bicho é rápido, né? Peguei. Ah, não mostre no chat. Não, não quero gostar disso não. Você é louco. Eu tenho medo. Mostra ali. Peguei, Rui. Nossa. Peguei, Rui. Vou mostrar na câmera. Que que é o bicho, mano? Meu Deus do céu. Perdiu? Eu falei que se você soubesse. Não, mas mesmo assim, mano. Que isso, mano. Ok. Mas esse é o pior. De olho fechado? Isso é o pior. Gordão. Gordão? Tu come? Já manda pra dentro o comidão. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vem cá, calma aí. Manda pra dentro. Calma aí, calma aí. Não engorda não, mano. Não engorda não, mano. Ô, Gordão, calma aí. Se ele comer, tu come? O que que eu tenho que comer? Metade. O que que eu tenho que comer? Você é Angola. Você é Angola. Ah, Angola. Não, não. Não, não. Não, não, não. Você tem que lembrar que eu já comi na tua casa. Já provei, já sei. É verdade, ele já sabe. Eu já sei, eu já comi. Ele já sabe, já comeu. Então ele pode já comer de novo. Não, não, não. Se ele já comeu, ele pode comer de novo. Maldito homem que confia no próprio homem. Você já sabe como é. Você lembra que eu te falei? Soca as mandíbulas? Matar as mandíbulas, Parece que o gosto é muito ruim. Mãe, parece que aguenta. Vai lá. Dá pro Gordão. Não, não, não. Já comeu, Guiano. Você sabe o gosto, Guiano. Quando eles vêem que você comeu e ficou tudo bem? Já comeu e eu tenho gosto. Eu só vou comer. Se mais alguém comer. É isso. Não, a gente não marca o conto. Gordão. Gordão. Tá bom, viável. Isso aí, Guiano. Vai. Esse é o que eu ia dizer. Não, é tranquilo. Isso é ótimo. Brilha e come, brilha e come. Vai, Marco. Então, pô. O Marco não vai, pô. O Marco é argentino. É argentino é sujeito muito. Tá vendo que ele tem as mandíbulas? Então, por isso. Primeiro você... Mata ele na cabeça. Tem que matar a cabeça. Calma, calma, calma. Isso é um malato ou um tesouro? Ah, isso vai se tornar um tesouro? É, não vai, né? Dentro de mim? Se ele não mastigar direito, Ele pode acabar virando. É, por isso que eu falei. Se você não matar, vai ficar se mexendo em Deus. Se eu não matar, fica mexendo, né? É, não. Ele pode abrir o seu estômago, sei lá. Ô, viado. Olha as ideias. Porra! Não mastiga, só. Pode deixar a boca. Tem que mastigar. Tem que mastigar. Mata aí. Ele falou que ia junto. Quem? Tu mesmo. Você não falou que ia junto? Mas eu vou comer arroz. Não vai me enxergar? Tem uma colher de arroz aí? Tem. Aí a gente vai botar uma colher de arroz e vai botar um monte de cima. Quer botar com pizza? Quer botar com pizza? Quer botar com pizza? Não, não, não. Ele morde, viado. Ele morde, viado. Ele morde, ele morde. Ô, chefe. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ele tá olhando ali, ó. Não, mas esse bicho é... Ele tem que estar um tantinho dormindo. O desafio maior é isso aqui, ó. Viado, me picou, viado. Eu quero ver isso aqui, ó. Eu quero ver os caras comer, viado. Eu quero ver os caras comer isso aqui, ó. Todos nós já fomos insetígoros. É, eu tô pronto. A nossa essência é insetígoros. Come. Pelo caviar, come. Pelo caviar, come. Bora. Vai, vai. Por favor. Ele não falou que o meu era gostoso? Tem gosto de camarão. Camarão, não morde. Não morde. Ai, mas se fritar num alho isso aí fica bom? Tem algum inseto que é gostoso? Tem gosto de camarão. Aquele do coco. É verdade? Tem gosto de coco? Ele morre, né? O pequeninho tem. O grande é que ele enfiou. O problema é que ele enfiou. O problema é que ele enfiou. O problema é que ele enfiou. Qual é o que fala que tem gosto bom? É esse. Tem gosto de coco. É verdade isso? É. Mas o problema é que ele trouxe a cabeça... Ah, tá. Pá, pá. Se uma pessoa de olho fechado tá morto, a gente vai falar que é um bom mamuzinho. Ele explora na boca? É. Pode ser morte. Ah, não, mata, mata. Não, não sei nem de cabeça não. Aí já vai dar o cabelo. Ah, tá. Não, normalmente a gente faz esse trabalho. Isso aqui é um ouriço. Ouriço? Ouriço? Africano. Pouco espino? É tudo é africano. Isso é um pequeno ouriço africano. Ouriço, ouriço. O pequeno ouriço africano. Ouriço, ouriço. Que vive ali a percorrer ali toda Angola. Toda a Angola. Vive ali Angola também que é ele. Nossa. Não tem nada. Ele solta o espino? É um pouco espino? Esse aqui não solta. O nosso solta. É. Esse aqui é um incentivo. Ele não é roedor que nem o nosso. Entendeu? E aí? Alguém vai comer? Eu tô começando a pegar o bicho aqui. Pega lá pra casa. Cuida. Deixa eu dar zoom aqui. O bicho vai comer. Não tem ideia. O bicho vai comer. O bicho vai comer. Ele fica com uma bolinha. Aí, o bicho aqui. Vê se você falou que se alguém comer, ele corre. Olha lá, Marco. Vai comer isso aí. Vai comer isso aí. Tô esperando companhia. Puta dele. Aí, já sei. Aí, papo reto. John, olha aqui. Olha pra isso aqui. Olha pra isso aqui, John. Olha aqui, olha aqui. E aí? Esse é um bicho. Parece um bicho. Esse é um bicho. Esse é um bicho. Esse é um bicho. Esse é um bicho. Depois dele comer, ele vira feio, tá? É feio. É feio, tá? Meu gosto é horrível. Se meu irmão ver isso, ele vai querer um... Ai! Desgraça! Ele morde, fiado. Ele morde. Ele morde. Nossa, fez vocês também. Não, mas foi o susto. Não é que doeu. É o susto. Não é que doeu. Se você ficar me mordendo, eu vou te comer. Não, não. Não, não, não. Que dá de bruxa de escadinha no pai, é? Só é... Dói mesmo? Espeta pra caralho, deixa eu ver. E nós íamos pegar, não. Dói nem. Os caras botaram lá dentro, não é perigoso não? Não. Cadê o cara dele? Se espeta. Está dentro dele, e ele enrola. Ah, é? Aí, Pablo, está parecendo contigo aqui. É com a poupinha. De um momento, quando eu estou triste, eu fico assim. É? Se a gente deixa ele paradinho, é possível que sair com um fucinho, cheirado. Vai Marco, vai aí, a galera falou. Ninguém vai? Cadê outro? Bora, tem mais um. Mas como? Tem que morder aqui em cima, mastigar bem, senão ela entra dentro e destrói o estômago. Então tem que mastigar tudo. Tem que mastigar, primeiro essa parte aqui. Imagina, tem uma coisa. Tem uma mordidinha. Tem mais um aí? Ele tá com fome. Senhor bravo. Tem mais? Tem mais um. Tem mais? Vocês vão comer? É, vão comer. Cada um vai comer um. Come outro também, senhor. Come outro também, mano. Ah, ele é muito bote agudo. É muito? É muito. Você não consegue segurar como? Nossa, mano. Trabalho de lua, duro de corpo. Só que ele fica agora, que tá num ambiente estranho e tudo, senão ele vem... Eu já vi um vídeo de uma onça tentando comer um bicho desse e não conseguindo. Eu vou usar põe muito na mão, senhor. É um grande. Ah, bora. Ó. Ó, morde. Sabe como é mais fácil? Uh, tá mordendo. Tá mordendo. Tá mordendo. Vamos comer, vamos comer. Como é que faz? Só põe, mas deixa mastigar. Mas faz como... Na parte preta, morde primeiro. Mas morde tudo. Ah, vocês ainda não mataram? Não matem ainda. Só na cabeça, na parte preta, dá uma mordida aqui. Na parte preta? É. Dá uma mordida pra matar. Na cabecinha? Só cabecinha. Só cabecinha. É o contrário. Cuidado com o dente na cabeça, que é o contrário. Bota o dente na cabeça. Mata ele antes. Mata ele antes. Mata ele antes. Tira. Mas se matar, tem que comer. Mata ele, mata ele. Não, vamos matar, Viagra. Vamos matar, Viagra. Não, mas mata ele aqui. Ó, se liga. Olha que bonitinho, olha. Brinda então. Ó, brinda. Brinda. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Valeu um pequeno. Isso, agora com a mastiga, mastiga. Vamos, vamos, vamos. Não, põe na boca interno. Põe interno na boca. Irmanito. Irmanito agora. Já botou? Boa, Irmanito. Vamo. 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 Suco maravilhoso. Fica bem, Viagra. Ele tem gosto de vômito. Não tem gosto de vômito. Foi dele com ela? Ah, mano. Vamo. É muito bom. Vai, vai. Eu te vi. Aqui, ó. Encaixa esse vídeo aqui. Que é bom. Fico de morte. Esse vídeo dele comendo com esse aqui. Ó, deixa eu segurar. Isso não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Nossa. Não dá. Não dá. Não dá. Caralho. Aqui, ó. Mas bom pra quê? Isso aqui que é bom. Mano, mano. Isso aqui é. Olha pra ele. Olha pra ele. Olha pra ele. Faz conta mais humor de ele. Mas eles... É, mano. Apresentador. Parece uma trufa. Uma trufa. Uma trufa. Uma trufa. Você morre daí meu caldo, velho. Nossa. Não. É caldo pra porra, mano. Muito caldo. Muito caldo. Amorim. Não vai ver. Não vai ver. Porque ele tá numa situação de medo. É. Agora ele sabe o que é que tá acontecendo. Então ele se fecha. Quer a proteção. Nossa. Que agonia. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. Você já comeu mesmo, Batista? Eu já comi. 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 Não. Eu matei, velho. Eu matei. Eu já comi. Guilherme. Eu não vou falar mas Maischina listened Eu também só que as Divinárias. A CIDADE NO BRASIL